Música É dele, jogando com o Lívio Esse com o Doracy Chico Fraga E o Zezinho E pela esquerda começa mais um ataque do Brasil André, coloca o Zezinho em condição Se cruzar é perigo, tá na boa Cruzou o Zezinho Olha lá O Moser foi tentar rebater A bola pegou no pé do Moser Mas assim mesmo continua sua trajetória Colocando em perigo a meta do Fijol Um escanteio que favorece ao Grêmio Esportivo Brasil Uma aguda e bonita jogada pela esquerda do ataque Através do Zezinho Lá está o Júnior Brasília Perna direita batendo o escanteio Na área Subiu Silva Rebatida do Júnior Tirando agora o Moser Maldoir E o recuo de cabeça Do Júnior para o goleiro Fijol Subiu Silva Subiu Edmar A bola passou Se eu fui conferir de perto e não quis saber de conversa E mandou para fora O próprio Edmar Colocando a bola em jogo E é dele recebendo pela esquerda Tem o Hélio da cobertura Jogando atrás com o João Paulo Cruzou Uma bola de cabeça Fraquinha é do goleiro Gilberto O lance partindo aqui da esquerda Para a cabeça do Lico Estava bem posicionado Lance que poderia proporcionar perigo Júnior do peito E coloca de perna direita em condições João Paulo Este vira o jogo Procurando Lá no meio O Adílio É o Adílio Contra quatro jogadores do Brasil E ele conseguiu fazer o giro Mas estava saindo bem o Gilberto Houve alguma coisa com o Hélio O Hélio Sai Fica lá no fundo do gramado Sentindo E o pessoal do DM do Brasil Está chegando junto Para ver o que aconteceu João Paulo pela esquerda Valdoir melhor João Paulo Tintou bonito Se cruzar sempre é perigo Silva Sobrou para o Júnior Vai experimentar de perna direita Lance pessoal Entrou na grande área Perna esquerda Subiu Gilberto Acompanhou e a bola saiu A sua direita De defesa Uma bola que dá vantagem Do tiro de meta Depois de um sufoco No ataque rápido E quase eficiente Da equipe do Flamengo Era o Chico Fraga Que foi atendido Lá no fundo Fora do gramado Agora está retornando a campo Silva Valdoir Realmente Atrou de sola O Enemar O Enemar Ia levar um chapéu Do Valdoir Não quis saber de conversa E solou O jogador do Brasil Olha o Andrezinho Na grande área Recebeu Cruzou bonito Zé Zé Zinho Da linha Que daria o primeiro gol De vantagem Para o Flamengo E é escanteio Que João Paulo Bate aqui pela esquerda Olha a bola Gilberto Bonito Um bom momento De ataque Da equipe Carioca Zé Zinho Chico Fraga Agora Lúcio Que recebe Tito Rodrigues Marcando uma falta Valvando o Flamengo Já foi cobrado E houve o corte Do Silva O Lívio está acreditando Mas o Monzer Cortou de cabeça De uma bola Que foi recuada Imediatamente Para o goleiro Do Flamengo Tito Martins O Tito Rodrigues Estava em cima Da jogada E marcou o lance Que favorece Ao rubro negro De Pelotas Que já está jogando Através do Brasília Que encontra o Valduir Pela direita Corre e pede bola Valduir evolui Jogando com o Juna Brasília Valduir A bola já é do Flamengo Através do Lico Corte do Doracy Novamente o Doracy Olha a bola com o Ivio Chutou Perna direita Fijol Estava adiantado Mas o suficientemente Bem posicionado Para cortar a trajetória Da bola Um bom momento Para a equipe do Brasil E a bola Já está rolando O Andrade Jogando com o Leandro Bastante avançado O Andrade Sozinho o Leandro Por ali Mas estava Completamente Impedido E vai ser advertido E pode pintar Se é o cartão amarelo Que está aí Aí está o cartão amarelo Para o Leandro Lico Movimentando pelo meio Procurou a esquerda Não havia ninguém Naquele setor Tranquilidade Para o zagueiro Silva E aí está o final Da primeira etapa Zero Brasil Zero Flamengo Taça de ouro 84 E aí está o reinício De partida Segunda etapa Brasil e Flamengo Zero para todo mundo As duas equipes Voltando iguais Olha uma bola Do Júlio Brasília Houve o cruzamento Sobrando pro Andrézinho Na sua perna esquerda Jurandino Corta a luz Doracy É dele ainda Ele está dando Mas uma bola dividida Pro Valdoí Valdoí Procurou a linha de fundo Cruzou A bola passou Por todo mundo Estava o Doracy Ali e o André Uma grande oportunidade Desperdiçada Pelo ataque do Brasil Mas a torcida gosta O início Que promete Uma excelente Segunda etapa De muita movimentação Uma partida Em que o Brasil Precisa vencer De qualquer maneira Para continuar Tendo aspirações Em relação a essa Correndo pra bola Bateu bem Olha o gol 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 Do Brasil Chico Fraga Perna direita Eu falava que dali Ele já tinha feito Contra o internacional Ele tomou muita distância Correu Bateu Lá no fundo Do Gol do Pijol Fez bonito Chico Fraga E agora Agora o Brasil Tem um O Flamengo Não tem nada No Bento Freitas RBS TV Na taça de ouro Aos 19 minutos O gol do Chico Fraga O gol do Brasil O 1 a 0 O que a torcida Queria ver Olha o ataque Do Flamengo Uma bola Pro Lúcio Chutou Bem o Gilberto Muito bem O goleiro Gilberto Saiu Tirou o ângulo Do Lúcio Mas proporcionou Escanteio Pro Flamengo E o próprio Lúcio Vai bater Perno à direita Do Lúcio Subiu Silva Tirou O Andrade Subiu também Não valia Mais nada O árbitro Tito Rodrigues Havia marcado Quando o jogador Ebimar bateu Permanece Aos 22 minutos De partida Brasil 1 a 0 E o Nunes Vai entrar No Flamengo Cláudio Garcia Não quis saber E tá falando o Nunes Ele quer fazer gol Camisa 16 Nunes Em seguida Vai entrar Naturalmente No lugar do Irimar Camisa 9 Zezinho E Chico Fraga Por ali Não Zezinho Péu à esquerda Muito bem cobrada A falta Ele tentou colocar A esquerda A bola passou Rente ao travessão E saiu É tiro de meta 1,2,3,4,5 Homens A barreira Do Brasil De pelotas O Flamengo É que vai cobrar A falta Gilberto Procurando O melhor posicionamento Vamos ver Moser Perna direita Bateu É do Gilberto Se perguntar Se perguntarem o placar Eu vou dizer O Brasil tá ganhando De 1 a 0 Sim senhor Gol de bola parada Um gol belíssimo De falta Cobrado pelo Chico Fraga Olha o adi O Lívio tentava evoluir Houve o corte do Leandro Elimar Chico Fraga E olha lá Uma bola pega Pelo Brasília Juntou No travessão Minha nossa senhora Tem gente morrendo Do coração por aí Lá na frente recebia Em perfeitas condições O Brasília Evoluiu E não quis saber De conversa Meteu de pé Na direita No travessão Leandro Recolocando a bola em jogo Lebeto Brasília Lívio Recebeu bem É dele Passou pelo Fijol Foi derrubado Cartão amarelo pro Fijol Realmente um grande goleiro Inteligente Antes que entrasse na área Derrubou o Lívio Que já Driblava o goleiro E ultrapassava o último reduto Da defensiva Da defensiva Do Flamengo Seria O segundo gol Numa linda jogada De ataque Do Brasil Chico Fraga Correu Perna à direita Fijol Que cobrança Do Chico Fraga Que defesa Do Fijol Permanece um a zero Brasil Contra o Flamengo Uma bola desviada Pelo Fijol Foi cumprimentado Casa cheia Que o Flamengo Foi Para a direita Que cobrança Que foi Que o Flamengo Perna Que o Flamengo оре É, o juiz está procurando alguém, está pedindo para os jogadores mostrarem seus números, depois de falar com o Bandeirinha, que corre aqui pelas sociais. E aí vai... e deu expulsão, hein? Mas que gozado, o juiz. O lance foi aqui, na outra extremidade do campo. E foi expulso o Brasília, o Júlio Brasília. O Júlio Brasília está inconformado, até porque o lance que proporcionou tal expulsão deve ter acontecido, segundo o Bandeirinha, que corre aqui nas sociais. Por esse lado, né? E o Brasília jogava no lado exatamente oposto. Mas ninguém está entendendo a situação. É verdade que o Bandeirinha aqui dedurou alguma situação. O engraçado é que o expulso foi um jogador de outra extremidade do campo. E aí está... O final de partida! O Brasil venceu por 1 a 0 o Flamengo. Taça de ouro 84, o trabalho da RBS TV pra você. Quantas vezes a gente disse que o Brasil vive os maiores momentos da sua história, não é? Pois venceu ao Flamengo em Pelotas. Chega, né, pra recompensar aquela garra e aquele entusiasmo da maior torcida do Rio Grande do Sul. A torcida chavante. E aí está... E aí... E aí E aí E aí e aí